Jesus salvador, o Natal é alegria, é Jesus o coração Por isso noite e dia, vou cantar a nossa canção Hoje vai começar o brilho do ar, nessa torrida você vai gostar Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal Vou nascer o Jesus o salvador Venimos e veninas, de todas as nações Comemora o Cristo e o Diário, o Natal é muito bom O povo que levanta o céu, assim que dá, Fora o seu plano, o seu regras, Vem que está chegando na chão, Vem que está chegando na chão,